Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, um forte abraço a todos vocês. Olha só que fantástico gente, eu tenho um passo a passo com tudo isso aqui, como é que foi feito, vou mostrar para vocês daqui a pouco, acompanha com atenção para você não perder nada do que foi feito aqui. Aqui eu fiz uma restauração nesse telhado, vocês veem que é um telhado antigo, aonde eu preferi fazer a metade e deixar o restante sem fazer para vocês verem o resultado. Eu gostei muito, e aqui gente, para mim conseguir esse resultado aqui, eu hoje trabalhei gente, com esse produto, a tinta plus da Protelha gente. A Protelha é uma linha de impermeabilizante da Dry Leve, ficamos assim, pois então vamos lá para o passo a passo. Então vamos começar o trabalho. trabalho, eu vou usar aqui um rolo de lã e um pincel, também essa tinta pode ser usada em pistola. Ela vem bem consistente, aí aqui eu vou usar 20% de água nesse produto. na mistura, procure mexer bem, certo, só tem que ficar bem legal, tem que mexer bem, certo? Lembrando, tem local que só com rolo não fica... Lembrando, tem local que só com rolo não fica... Isso fica legal no parafuso e nas emendas aqui, ó. A tinta branca, como eu falei, ela reflete os raios solares. Com o pincel lentamente, para não sujar o cano, vou passar aqui por baixo, de um lado e do outro, agora vou para o outro lado, ó. Ó, aqui eu fiz assim, ó, todo lugar de difícil acesso, aqui o rolo fica ruim, então eu venho com o pincel, ó, já passo todinho aqui, ó. Certo? Todinho aqui, ó. Para na hora que eu venho com rolo, não tem muito trabalho nessas emendas aqui, ó. Ó. Para o serviço ficar bem feito, ó. Inclusive, nos parafusos também, eu passei, ó, vocês vão ver, ó. Como eu falei, o parafuso eu também passo um pouquinho, ó. Porque na hora do rolo, o rolo vai pular aqui, então essa parte aqui, eu já faço aqui, ó. Todinho aqui, porque não vai dar para pegar o rolo aqui, ó. Então, ó, aqui eu já passei, ó. Pronto, essa parte aqui, ó, o rolo vai pular por cima, então tem que ser com um pincel, certo? Olha só, minha gente, então eu já fiz tudo, sempre com o do tabu aqui, ó, para pisar por cima, certo? Ó, fiz aqui, ó. Olha só, ó, fiz todinho aqui na lata, todinho aqui por baixo, por baixo dos canos. E agora eu vou vim com o rolo para ir mais rápido. Eu gosto de trabalhar com a lata porque eu vou aqui, ó, vou melhorar aqui o rolo, ó. E a lata tem bastante espaço para mim fazer isso aqui, ó. Por isso que eu gosto de nada, sempre trabalhar com a lata. Agora, ó, já que aqui está feita, então aqui vai ser bem mais fácil, ó. E aí 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 Vocês estão vendo aqui, ó. Ó só, vou passar aqui o rolo, ó. Ó, o rolo não vai, ó. O rolo não tá chegando aqui, ó. O rolo não chega. Por isso que tem que usar o pincel, né. Ó, passa um monte de vezes e o rolo não chega, ó. Por isso que o bom é fazer os recortes antes. Olha só, agora aqui onde eu já passei, ó. Então, ó. Fica facinho, ó. Passou, já era, ó. Olha, ó. O pincel, ó. Olha, a segurança do meio ambiente, ó. Aqui, tá tudo pra vocês lerem aqui, ó. Tá aqui, ó. O, o, pra vocês, o site aqui, se vocês quiserem. Muito legal. Aqui, ó. The Impermanizante da Dry Leve. A Dry Leve desenvolve mais esse produto sensacional pra vocês. Aqui se causa vocês comprar, gente. Tem tudo aqui, ó. Ó, vou passar aqui direitinho, se vocês quiserem ler, porque é muita coisa pra ler, ó. Vou passar tudo bonitinho aqui pra vocês tirarem suas dúvidas aí, ó. Olha, aqui embaixo tem a cura inicial, quarenta minutos. Cura total, setenta e duas horas. Ficamos assim. Olha só aqui, ó. Aqui eu joguei água aqui, ó. E ela fica em forma de bolha aí, ó. Certo? Ela não penetra na telha mais. Olha só, gente. Eu faço, testo e aprovo, certo? Se for bom produto, eu mostro. Entendeu? Fica tudo, ó. E a água vai embora, ó. E fica em forma de bolha. Bolha, assim, ó. A água vai embora e o que fica? A água não vai. Fica em forma de bolha em cima da tinta, ok? Até nos parafusos. E aí, minha gente. Gostaram do passo a passo? Então, se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Pra receber todos os vídeos. Proteja, gente, a proteção total contra a umidade no seu telhado. Um forte abraço. Fui, tchau, tchau.